Alguma coisa sobre indexicais Isso é um resumo baseado no capítulo sobre indexicais da introdução à filosofia da linguagem de Gary Kemp Considere essas frases O 44º presidente dos Estados Unidos E o 1º presidente negro dos Estados Unidos Essas duas descrições, elas se referem ao mesmo indivíduo Mas elas não têm o mesmo significado em outros mundos possíveis Porque elas podem se referir a indivíduos diferentes A mundos possíveis nos quais o 44º presidente dos Estados Unidos não era Barack Obama A terceira frase Os únicos mamíferos que voam são os morcegos Mamíferos que voam e morcegos são coextensivos no nosso mundo Mas em outros mundos possíveis eles não são coextensivos Em outros mundos possíveis pode ser que existem mamíferos que voam Que não sejam morcegos e vice-versa E também tem sentidos diferentes Ora, como tem sentidos diferentes E como em outros mundos possíveis tem extensões diferentes Nós podemos ligar as duas coisas Então, impressionados por essa correspondência Muitos teóricos concluíram que o significado de uma expressão É o seu comportamento entre os mundos Tecnicamente, cada intenção Determina uma extensão em cada mundo possível O 1º presidente negro dos Estados Unidos Pode determinar outra pessoa em outro mundo possível E assim outras pessoas Então, o que seria a proposição? Seria a intenção com S de toda uma sentença A intenção da sentença determina o seu valor verdade em cada mundo possível Assim, a extensão de Obama é o 1º presidente negro E o 44º presidente dos Estados Unidos É a mesma no nosso mundo Mas pode ser diferente em outros mundos possíveis Podemos pensar as intenções das sentenças Como os conjuntos de mundos possíveis Ou das circunstâncias possíveis Nas quais uma sentença é verdadeira Isso concorda com a ideia freguiana De que o sentido de uma sentença É a sua condição de verdade Pois dizer que o sentido de uma sentença É o mesmo que a sua condição de verdade Parece ser o mesmo que dizer que A intenção de uma sentença é o mesmo que o conjunto das circunstâncias possíveis Nas quais a sentença é verdadeira Nos mundos possíveis nos quais a sentença é verdadeira Isso é intuitivo Se sei o que significa a palavra vermelho Eu sei o que é o vermelho Não só em nosso mundo Mas também em outras situações Para saber se A e B tem diferentes significados Para saber se A e B tem diferentes significados Preciso saber se elas não se aplicariam conjuntamente em todos os mundos possíveis Se elas se aplicam ou não se aplicam conjuntamente nos diversos mundos possíveis Então nós sabemos que tem o mesmo significado Problema Mas se A e B tem a mesma aplicação em todos os mundos possíveis Isso não quer dizer que os significados cognitivos de A e B são idênticos Esse é um ponto que resiste a essa tentativa de explicar o significado Por exemplo, se P e Q são verdades necessárias Como 2 mais 2 é 4 E todo canguru é um canguru Isso não quer dizer que significa o mesmo Mas ambas têm a mesma extensão Que é o conjunto vazio Ou melhor, não é o conjunto vazio Seja como for São certezas independentes de como a realidade externa pode ser Assim, a equivalência intencional não implica em equivalência cognitiva Similarmente, há predicados que são cognitivamente inequivalentes Mas necessariamente têm a mesma extensão Exemplo A é um quadrado redondo E A é um animal que viveu antes que os animais existissem Ambos são contraditórios São extensionalmente equivalentes Posto que esse sim realmente não denota nada E pode-se dizer que denota o conjunto vazio Agora, eles são cognitivamente inequivalentes A é um quadrado redondo Não quer dizer o mesmo que A é um animal que viveu antes que os animais vivessem A coisa tem a ver com a composicionalidade, então A é um quadrado redondo E A é um animal que viveu antes que os animais existissem Mesmo tendo a mesma extensão Conjunto vazio Tem extensões diferentes de seus componentes Essa seria a explicação da diferença de significado Carnapig requer para tal o que ele chama de isomorfismo intencional Sentenças sinônimas, ou seja, cognitivamente equivalentes Precisam ser intencionalmente isomórficas Bom, a questão é esclarecer bem o que isso possa querer dizer Agora, indecicais segundo a teoria de Kaplan Muito resumidamente colocada Que é uma teoria complexa E confusa Para mim, pelo menos Eu, tu, ele, ela, eles, nós, isso, aquilo, aquilo, lá, seu, sua, então, meu, amanhã, ontem, hoje, agora Termos como esse são chamados de indecicais Ou dênticos Indecicais são termos singulares Mas os seus referentes Não são sempre os mesmos Como o referente do nome próprio, por exemplo, Natal Por exemplo, eu é um indexical Ele tem sempre como referência o falante no momento em que ele fala Assim, o referente desse pronome costuma sempre mudar A mesma coisa com tu, ele, isso, aquilo E aquilo depende do que eu estou apontando Aí muda o referente No caso dos indexicais puros, como eu O gesto não é necessário A referência é dada pelo contexto do proferimento Mas agora, em outros casos, como isso e aquilo Você precisa de um gesto de ostensão Apontar para o objeto Há indexicais compostos, como Meu cavalo, aquela casa vermelha O dia e dia de ontem Muitas palavras possuem uso indexical e não indexical Por exemplo, todo homem que tem um burro bate nele Ora, nele está se referindo ao burro Aqui, nele se refere ao burro Nele não se refere Bata nele, por exemplo Apontando para uma pessoa, para um animal Que aí sim, nele é um indexical Então, aqui você tem um indexical Que não tem um uso propriamente indexical Ele é um uso anafórico Outro exemplo, se agradecerá melhor Lady Morrill conheceu Wittgenstein Mas não gostou dele Dele está se referindo ao Wittgenstein Que está sendo referido aqui por essa palavra Dele se refere a Wittgenstein Em uma conexão anafórica Por intermédio da palavra Do nome que está na frase E poderia ser substituído pelo nome Por exemplo, Lady Morrill Conheceu Wittgenstein Mas não gostou de Wittgenstein Então, não é Não é um sentido Realmente indexical Obviamente Porque pode ser substituído pelo nome Nome próprio Mas há também uso indexical Um surfista vê uma onda e diz Vamos nela Então, está se referindo Ou esse chapéu é dele Ou alguém acaba de esquecer O chapéu na mesa e diz Isso é dele Muitas vezes a indexicalidade é implícita também Quando eu digo ao telefone Está chovendo Estou me referindo ao tempo presente E aqui, onde eu estou Ou então, tudo está cozinhando Não quero dizer que todo mundo Todo o universo está cozinhando Mas que a comida para o almoço Aqui e agora está cozinhando Então, é uma frase indexical Suponha que João está no mundo possível M E ele diz Meu cão tem pulgas Isso quer dizer que o seu cão tem pulgas agora No mundo possível M Mas suponha que ele diz Meu cão poderia ter pulgas Isso significa que em algum mundo possível Não no presente O cão dele tem pulgas O contexto de um proferimento É feito de uma lista de índices contextuais Nos quais constam Tempo, lugar, o falante, a audiência E o mundo possível que está sendo considerado Pode ser o mundo atual Então, isso é o contexto do proferimento É uma ideia de Clark Kaplan Ele não precisa ser o mundo atual A menos que seja o proferimento atual Do mundo atual Além disso, há dois contextos Que são distinguidos por Kaplan O proferimento de uma sentença declarativa Exprime uma proposição Que é aquilo que pode ser verdadeiro ou falso O sentido do proferimento É o que ele diz Muito parecido com a intenção Com S Uma proposição tem um valor verdade Para cada mundo possível Certo Seguindo Kaplan Nós podemos distinguir Aqui entre O contexto do proferimento E o contexto da avaliação Eu digo amanhã Amanhã vai chover Uma coisa é o contexto do proferimento Outra coisa é O contexto da avaliação Que só se dará amanhã Quando chover Isso tornará O meu proferimento verdadeiro Então, para ele O significado da sentença Mais o contexto do proferimento Produzem a proposição Um proferimento indecical Agora A proposição Mais a circunstância de avaliação Que pode ser amanhã Ou lado ou outro lado Produz o valor de verdade É o valor de verdade O significado da sentença É uma regra linguística Para a determinação Da proposição expressa Pela sentença Em cada contexto De proferimento O caráter De um indecical Noção importante Em Kaplan É a regra Que determina Sua aplicação Em qualquer contexto É uma regra Que não muda Mesmo mudando O significado O conteúdo Do indecical Por exemplo O caráter de aqui É a regra Qualquer lugar No qual esteja o falante É quando ele diz Aqui Esse é o lugar A regra Que dá o caráter Da palavra Eu Pronome Eu É Indicar a pessoa Que fala No momento em que fala Eu, por exemplo Estou agora Falando Então eu estou Me auto Indicando Nesse momento Nesse lugar O conteúdo Pode ser considerado Aquilo que é dado Nas circunstâncias De avaliação Uma proposição É geralmente Considerada verdadeira Com relação Ao mundo atual Mas pode ser considerada Com relação A qualquer Mundo possível Em sua Possível verdade Por isso A verdade É uma relação Entre a proposição E o mundo Agora Considere a sentença Estou aqui agora Nenhum presente Proferimento Seu Pode ser falso Em proferimento Dessa sentença Pode ser falso Ela é sempre Verdadeira Para o mundo atual Estou aqui agora Isso pode levar Alguém a pensar Que estou aqui agora Seja uma verdade Necessária Mas não Pois se Jones Diz que está aqui agora Isso é verdadeiro Para o mundo atual Mas não para outros Mundos possíveis Nos quais Ele não estaria Aqui agora E como necessário Aquilo que é verdadeiro Em todos os mundos Possíveis Estou aqui agora Não é uma verdade Necessária Mas então Seria analítica Sim Uma sentença Analítica É quando Ela é verdadeira Em função de suas regras Convenções linguísticas E essa é uma sentença Verdadeira Em função de suas regras Convenções linguísticas Essas regras Aseguram A verdade de Estou aqui agora Em qualquer ocasião De uso Mas o que Essas regras Exprimem Em cada ocasião No entanto Não deixa de ser Uma verdade Contingente E não uma verdade Necessária Parece assim Que aqui temos Uma verdade Analítica Que não é necessária Embora Verdades analíticas Tenham sido Tradicionalmente Definidas Entendidas Como sendo necessárias A menos que haja um erro Nesse raciocínio E essa não seja Uma verdade analítica